E já foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá os dois peruanos flagrados hoje com mais de 68 quilos de cocaína em Presidente Wenceslau. A droga era transportada em um ônibus. Registrada como tráfico internacional de drogas, a ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente. A cocaína estava escondida num fundo falso deste ônibus abordado em Presidente Wenceslau, que fazia itinerário saindo de Lima, no Peru, com destino a São Paulo. Dois homens de 56 e 64 anos foram presos em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência, ambos eram os motoristas. E quem pagou o pato nessa história toda foram os passageiros, que nada tinham a ver com a situação. Perderam horas de viagem porque tiveram que esperar outro ônibus da empresa chegar para seguir até São Paulo, já que o que estavam ficou apreendido. A polícia rodoviária, que abordou o coletivo, retirou do fundo falso 64 tabletes de cocaína. Depois de pesados, somaram 68,5 quilos da droga.